Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui então o nosso estudo sobre a legislação previdenciária. Hoje começamos a estudar a legislação de custeio da Seguridade Social, o financiamento da Seguridade Social, aquelas disposições da lei 8.212 de 1991. O que nós pretendemos analisar, estudar nessa parte aqui, são esses itens aqui, financiamento da Seguridade Social, responsabilidade da Receita Federal do Brasil, os contribuintes, aí são os trabalhadores, as empresas, o empregador doméstico, o segurado facultativo, as hipóteses de incidência da contribuição previdenciária e também as bases de cálculo e alíquotas, tanto em relação aos segurados quanto em relação às empresas e também a indenização do segurado contribuinte individual. Vamos começar então aqui, por financiamento da Seguridade Social no âmbito federal. Lembram que quando nós estudamos lá na Constituição, eu mostrei para vocês que existia o orçamento da Seguridade Social no âmbito federal e existiam diversos orçamentos da Seguridade Social nos municípios, nos estados, cada um independente um do outro. Vamos ver aqui o financiamento da Seguridade Social no âmbito federal. Uma coisa a respeito desse material aqui, aqui está artigo 10, vocês podem estar se perguntando, mas artigo 10 da onde? É Constituição? É lei? A partir daqui, dessa parte de financiamento, nós vamos estudar a Lei 8.212. Então, quando aparecer um artigo, é artigo da Lei 8.212. Quando não for da Lei 8.212, vai aparecer o ato normativo, vai aparecer o regulamento, vai aparecer instrução normativa ou uma outra lei até. Aí eu coloco o número da lei, o número da instrução normativa e o artigo. Mas quando não aparecer nada, o artigo é da Lei 8.212. Então, o artigo 10 da Lei 8.212 estabelece o seguinte, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Nenhuma novidade, né? O texto aqui é praticamente o mesmo do artigo 195 da Constituição. Ele não trouxe novidade. Agora, o regulamento, ele vai colocar assim, no âmbito federal, aí não é a Seguridade Social como um todo. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto de receitas provenientes da União, das contribuições sociais e de outras fontes. Então, o que a União vai arrecadar? Tributos, vai ter o orçamento dela para financiar a saúde, previdência e assistência social. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais. As das empresas, observem aqui, pessoal, observem só um pouquinho, de novo, não custa lembrar. Aqui, regulamento da previdência social. Artigo 195 do regulamento da previdência social. Lembram? Quando não é a lei, quando não é a lei 8.212, eu vou colocar lá o ato e vou dizer que o artigo aquele, o parágrafo é daquele ato, tá? Então, aqui, ó. Regulamento da previdência social, artigo 195. Aqui, ó. Continua regulamento da previdência social, parágrafo único do artigo 195. Constituem contribuições sociais. As das empresas, incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício, praticamente repete aquele alineado, o inciso primeiro do artigo 195 da Constituição. A dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço. A dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição. A das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, incidentes sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos. E aí vocês estão vendo que o regulamento, ele abre as situações, porque lá na Constituição, só diz assim, contribuição das empresas incidentes sobre a folha de pagamento. Aqui, nós temos outras situações que também acabam sendo as contribuições das empresas, mas aquelas contribuições que a lei depois substituiu. Em determinados momentos, como é o caso da associação desportiva, a lei substituiu aquela contribuição da empresa sobre a folha, os 20%, sobre a folha de pagamento de empregados e trabalhadores avulsos, ela substituiu por uma contribuição sobre a receita de espetáculos desportivos, a receita de patrocínios, licenciamento de uso e marcas, propaganda, transmissão de jogos. Ela substituiu a contribuição da folha sobre isso. E aqui o regulamento já está descrevendo, ele está deixando de forma minuciosa quais são as contribuições sociais que financiam a Seguridade Social. Também, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Essas aqui estão empontilhadinhas, vocês já vão entender por quê. As das empresas incidentes sobre a receita ou faturamento e o lucro. As incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. E uma nova, eu coloquei nova, que não é tão nova, ela é de 2011, mas ela é nova em relação à relação do regulamento. Quando o regulamento foi feito, foram descritas situações que ainda não existia essa contribuição da lei 12.546. Então, o regulamento colocou algumas contribuições lá e essa não estava lá ainda. Por isso eu acrescentei e coloquei nova. Nova em relação ao regulamento. Bom, então o regulamento, ele estabelece, constitui contribuições sociais, essas aqui. E eu deixei pontilhada essa do inciso primeiro ao inciso quinto, porque essas contribuições aqui, juntamente com aquela nova, são contribuições destinadas exclusivamente à Previdência. Então elas são chamadas de contribuições previdenciárias. Elas também são chamadas de contribuição da Seguridade Social. Mas como elas se destinam especificamente para a Previdência, se costuma chamar contribuições previdenciárias. Essas outras aqui, do inciso sexto e inciso sétimo, contribuição sobre a receita ou faturamento, que é a COFINS, e a contribuição sobre o lucro, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, bem como a receita de concursos de prognósticos, essas três contribuições aqui, elas são contribuições da Seguridade Social. Elas vão financiar saúde, previdência e assistência. Ao passo que as outras ali, financiam somente previdência social. Bom, então vimos que o orçamento da Seguridade Social no âmbito federal é composto de contribuições da Receitas da União, contribuições sociais e outras fontes. O que são as Receitas da União? Voltamos aqui, artigo 196. Olha aqui, 196 da onde? Aqui eu até vou colocar, porque está pontilhado ainda, pessoal, esse pontilhadinho significa que eu não estou trabalhando na lei. Mas eu vou colocar aqui, para não ficar dúvida, que isso aqui é regulamento da Previdência Social. O pontilhadinho é para chamar a atenção. Opa, isso aqui não é lei. Isso aqui é outro ato. Então, o artigo 196 diz o seguinte. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrente do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da lei orçamentária anual. Então, olha aqui, a União é responsável pela, vou voltar aqui, pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrente de pagamento de benefícios de prestação continuada. O que que acontece? A União vai colocar recursos na Previdência quando houver problemas. Então, se os benefícios de prestação continuada são aqueles que são pagos todo mês, aposentadoria, pensão, esses benefícios de prestação continuada, se a Previdência estiver com problema para pagar esses benefícios, a União tem que suprir. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras, quando decorrente do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da lei orçamentária anual. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos no inciso VI, que é a contribuição sobre a receita, o faturamento e o lucro, do parágrafo único do artigo 195, na forma da lei orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos para as ações de saúde e assistência social. O que vem a ser esses encargos previdenciários da União? Encargos previdenciários da União, eu coloquei como exemplo aqui, a pensão especial dos deficientes físicos portadores da síndrome da talidomida, pensão especial dos dependentes das vítimas da hemodiálise. Tem situações em que a União se compromete a pagar uma pensão para determinadas categorias de pessoas por alguma razão, por uma forma de indenização, por um prejuízo, como é esse caso aqui. E isto, esse valor que é pago mensalmente, não é um benefício previdenciário do regime geral, é um encargo previdenciário da União. Ele não é um benefício, se vocês forem olhar a lei 8.212, a 8.213 que trata de benefícios, lá não constam esses benefícios, eles não são os benefícios do regime geral. Mas, são encargos previdenciários da União. Então, para o pagamento desses encargos previdenciários, poderão ser usadas as contribuições sobre a receita, o faturamento e o lucro para suprir esse pagamento. Asegurada a destinação de recursos para as ações de saúde e assistência social. Receitas das contribuições sociais. Já vimos ali no regulamento quais são, né? Olha aqui, ó. Das empresas incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço. Dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço. Dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição. A das associações desportivas que mantém a equipe de futebol profissional, incidentes sobre a receita bruta, decorrente dos espetáculos esportivos, de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, de qualquer modalidade. Jogos internacionais de qualquer forma de patrocínio, licenciamento e uso de marcas, e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos esportivos. É grande isso aqui, né? Mas isso aqui é o seguinte, as associações desportivas que mantém a equipe de futebol profissional, elas são empresa para efeito de contribuições. Bom, se elas são empresas, elas deveriam contribuir, como qualquer empresa faz, 20% sobre a folha de pagamento dos empregados e trabalhadores avulsos. Quando eu falo trabalhador avulso, o pessoal não pensa em autônomo. Depois nós vamos ver que trabalhador avulso não tem nada a ver com autônomo. Mas por enquanto, fica assim. Mais adiante nós vamos ver quem são esses trabalhadores avulsos. O fato é que as empresas, em geral, elas têm uma contribuição de 20% sobre o que pagam para empregados e avulsos. A associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional é um caso à parte. Elas não têm essa contribuição, e em contrapartida, elas vão contribuir sobre a receita dos espetáculos esportivos, e também sobre as receitas que elas têm em função de patrocínio, licenciamento de marcas, de símbolos, publicidade, propaganda, transmissão de jogos. Depois nós vamos, tem uma partezinha do nosso estudo, que nós vamos analisar um pouquinho melhor essas associações aqui. Mas por enquanto fica assim. Existem essas contribuições da Seguridade Social. O que mais? As incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Tudo contribuição social, que financia a previdência. Essas contribuições sociais aqui financiam a previdência. São todas contribuições previdenciárias. Até essa aqui, da associação desportiva, que é sobre a receita, ela é sobre a receita para substituir a contribuição sobre a folha. Por isso ela continua sendo uma contribuição previdenciária. É diferente daquela contribuição da COFINS, que já tem previsto lá na Constituição, as empresas vão contribuir sobre a receita ou faturamento. É parecida, mas não é a mesma coisa. Essa contribuição que as empresas fazem sobre a receita, ela é em substituição à contribuição sobre a folha. Por isso eu continuo dizendo que ela é uma contribuição previdenciária. O mesmo ocorre com essas aqui, as incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. As empresas que comercializam produto rural, os produtores rurais, pessoas jurídicas, eles são empresa. Então teriam a contribuição de 20% sobre a folha de empregados e avulso. Mas eles não vão ter essa contribuição porque ela vai estar substituída por essa aqui. Uma contribuição sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção. Então, como ela substituir a contribuição sobre a folha, que é previdenciária, essa contribuição também é uma contribuição previdenciária. E não é demais lembrar que todas elas, na origem, são contribuições da Seguridade Social, mas que tem destinação previdenciária. Ainda são contribuições sociais as das empresas, incidentes sobre a receita, o faturamento e o lucro. Bom, essa aqui não é contribuição previdenciária. Essa é uma contribuição da Seguridade Social. Ela não é uma contribuição para substituir nada. As incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. E ainda tem mais a contribuição substitutiva de que trata a Lei nº 12.546, que é aquela contribuição que agora há pouco eu coloquei nova. Essa contribuição surgiu em 1998, que é a tal da desoneração da folha de pagamento. Desoneração da folha de pagamento significa que as empresas, em geral, que têm a contribuição de 20% sobre a folha de pagamento de empregados e avulso, elas vão ter esta contribuição de 20% substituída por essa contribuição que a Lei nº 12.546 traz, que vai dizer lá, é 1% ou 2% sobre a receita da empresa. Então, é uma contribuição que substitui a contribuição previdenciária. Então, essa aqui também é uma contribuição previdenciária. Resumindo, tá? Resumindo, pessoal, o que existe de contribuição e o que a gente vai estudar nesses dias aqui da Lei nº 8.212? Existem as contribuições dos segurados obrigatórios, e aí elas são assim, ó, deixa eu colocar aqui a canetinha, para vocês verem, 5%, 8%, 9%, 11% ou 20% sobre o salário de contribuição, sobre a base de cálculo deles. Dependendo do segurado, o salário de contribuição vai ser, tem uma definição ou outra. Isso a gente vai ver depois também. Tudo vai ver depois? As coisas são aos poucos. Pessoal, nós temos que, aos poucos, se eu colocar um monte de informações para vocês aqui, já começar lá na frente, falar como é que é a contribuição, vocês não vão entender nada. Vai ficar uma salada. Então, eu vou explicar para vocês que existem as contribuições, tá? Existem. São essas contribuições sociais. Depois nós vamos ver quem são os contribuintes dessas contribuições sociais. Vamos ver as hipóteses de incidência, quando é que ocorre o fato gerador da contribuição. E depois nós vamos ver qual é a base de cálculo, ou quais são as bases de cálculo, as alíquotas, prazos de recolhimento. Então, as coisas vão aos poucos. Você só tem condições de entender bem essa matéria se a gente for aos poucos assim. E eu já vou, às vezes eu estou falando para vocês já na frente, olha, existe o segurado empregado, existe o segurado contribuinte individual. Mas isso parece muito novo para vocês. Depois vocês vão ver, quando eu entrar em segurados, a relação de segurados que existem. E nós temos que saber direitinho como enquadrar cada trabalhador naquela categoria. Porque dependendo do enquadramento, vai ser uma forma de contribuição, uma base de cálculo, uma alíquota. E também, dependendo do enquadramento, vai ser um tipo de benefício que ele tem direito, uma forma de concessão. Vocês vão ver. Então, vamos aos poucos. Olha aqui, ó. Tem contribuição dos segurados obrigatórios. E dependendo da situação, pode ser 5, 8, 9, 11 ou 20% sobre o salário de contribuição dele. Tem a contribuição do segurado facultativo, que pode ser 5%, 11% ou 20% sobre o salário de contribuição. A das empresas em geral, tem 20% sobre a folha de pagamento. E mais um RAT sobre a folha de pagamento. Esse cálculo aqui não está bom. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. 20% mais RAT. Isso aqui tem que tirar. Para aí, vou fazer uma coisa aqui. Para aí que eu vou ajeitar isso aqui, pessoal. Vamos fazer uma coisa aqui. Isso aqui, ó. Não tem. Beleza. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. As empresas em geral têm uma contribuição de 20%, mais o RAT. RAT a gente vai ver também depois. Fica para depois. É um percentualzinho de 1% ou 2% ou 3%, dependendo do tipo de empresa. se ela tem grau de risco leve, médio ou grave. Então, dependendo do grau de risco da empresa, ela vai ter mais 1% ou 2% ou 3%, além dos 20%. Tudo isso aí sobre a folha de pagamento. Tá? Então, a folha de pagamento deu 20 mil. Ela vai ter uma contribuição de 21% ou 22% ou 23%. Claro que quando nós formos estudar isso, vocês vão ver que esse RAT ainda poderá ser reduzido, poderá ser aumentado, mas isso fica para depois. Por enquanto, é só para a gente dar uma visão geral aqui. Também tem a contribuição das empresas em geral, quando elas contratam contribuintes individuais para lhe prestar serviço, quando elas remuneram contribuintes individuais. Contribuintes individuais são empresários e autônomos, em regra. Então, aqui, 20% sobre a remuneração paga para o autônomo ou 20% quando elas pagam contribuintes individuais, quando pagam empresários. Tranquilo? Tem também a contribuição do empregador doméstico. 12% do salário de contribuição do empregado doméstico que lhe presta serviço. E aqui eu coloquei uma observação. Ver, ver, lei complementar, 150. que trata do empregado doméstico. Vou colocar melhorzinho aqui. É uma lei nova que saiu esse ano. Isso também a gente vai ver mais adiante. O que mais? Tem a contribuição do segurado especial, que é 2%, mais um percentualzinho de 0,1%, que é o RAT, vezes a receita bruta da comercialização da produção rural. Quanto, quanta siglazinha, né? SC, RAT, RB, CPR, é que fica mais fácil de colocar na tela. Mas vocês vão se acostumar com isso. Então, RAT, depois a gente vai ver especificamente o que é, mas vocês já sabem que existe. Tem também a contribuição do produtor rural, pessoa física, que é 2% mais o RAT, vezes a receita bruta da comercialização da produção rural. Então, ele comercializou a produção rural, tem 2,1% para a previdência. O segurado especial comercializou a produção rural, tem 2,1% para a previdência. Lembra o parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição, que tratava lá que o produtor rural, que trabalhasse em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, iria contribuir sobre o resultado da comercialização e faria jus a benefício nos termos da lei? Pois isso aqui, é o segurado especial, e a lei estabelece que ele vai sobre o resultado da comercialização, que é a receita bruta da comercialização da produção rural, ele vai contribuir com 2,1%. E ele vai fazer jus a um salário mínimo de benefício, seja o benefício qual for. Vai ganhar aposentadoria? Um salário mínimo. Auxílio doença? Um salário mínimo. A exceção é o auxílio acidente, que aí ele pode ser menor do que um salário mínimo, porque é um benefício acidentário. Também tem a contribuição do produtor rural pessoa jurídica, 2,5 mais RAT, vezes a receita bruta da comercialização da produção rural. Parecido com o produtor rural pessoa física e segurado especial, só que a alíquota é um pouquinho maior, é 2,5%. Contribuição de clube de futebol profissional, 5% da receita dos espetáculos esportivos, contrato de patrocínio, licenciamento de uso e marcas, símbolos, publicidade, propaganda, transmissão de jogos, tudo que entra de receita para a associação esportiva desta forma, tem 5% de contribuição. E tem as contribuições substitutivas da Lei nº 12.546. Essas são as contribuições previdenciárias. E tem aquelas outras contribuições, COFINS, PIS, PASEP, inclusive na importação de bens e serviços do exterior, e a contribuição social sobre o lucro líquido, e a receita sobre concurso de prognósticos, que são contribuições da seguridade social. A diferença é que as outras, elas são da seguridade social, mas são específicas para a Previdência. Então, agora vamos ver o seguinte, o que é a receita de concurso de prognósticos? No regulamento, no artigo 212, diz lá, constitui receita da seguridade social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao programa do crédito educativo. Eu fiz uma observação aqui, os concursos de prognósticos realizados pelo poder público. Porque quando eles são da iniciativa privada, eu não posso, ou ficaria muito estranho dizer que a receita é da seguridade social. Então, como é que a iniciativa privada ia ter algum lucro, né? Então, isso vale quando o concurso de prognóstico é realizado pelo poder público. Então, o que eu tenho aqui? Quando o concurso de prognóstico é realizado pelo poder público, os jogos, as apostas, Caixa Econômica Federal, Mega Sena, Equina, Loto. Quando é realizado pelo poder público, a receita da seguridade social é a renda líquida, vou colocar aqui, a renda líquida, menos os valores destinados ao programa do crédito educativo. 30% da renda líquida dos concursos de prognósticos administrado pela Caixa constituem receitas do FIES. Então, esses 30% não são receita da seguridade social. O que sobra é a receita líquida, que é a receita da seguridade social. Aí, continuando, no artigo 212, é dito lá no regulamento, consideram-se concursos de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteios, de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal, promovidas por órgão do poder público ou por sociedades comerciais e civis. Bom, quando é promovido por órgão do poder público, nós já sabemos que a receita da seguridade social é a renda líquida. Mas não vou dizer que é a renda líquida quando esse concurso de prognóstico é promovido pela iniciativa privada. Porque aí a iniciativa privada não vai ganhar nada com isso. Então, vamos ver como é que fica. A contribuição constitui-se de renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinados à seguridade social de sua esfera de governo. Então, eu vou usar a renda líquida quando ele é realizado pelo poder público. 5% sobre o movimento global de apostas em prados de corrida. E 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolo. Então, se é iniciativa privada que está fazendo concurso de prognósticos, jogos, a receita da seguridade social é 5% sobre o movimento global de apostas ou sobre a receita total obtida e 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer outras modalidades de símbolo. Ou seja, 5% sobre a receita total obtida por aquele que está promovendo esse jogo. Entende-se como renda líquida o total da arrecadação deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a administração. Movimento global das apostas o total das importâncias relativas às várias modalidades de jogos inclusive o de acumulada pregoadas para o público no prado de corrida subsede ou outra dependência da entidade e movimento global de sorteio de números o total da receita bruta apurada com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades para o sorteio realizado em qualquer condição. Então, nesses incisos 1 e 2 aqui nesse 1 e 2 aqui o que incide é 5%. A contribuição é 5%. Agora, quando é o poder público a renda líquida é a própria contribuição. Então, aqui, pode-se dizer o seguinte concurso feito pelo poder público total de arrecadação menos o pagamento de prêmios impostos e despesas com a administração dá uma renda líquida. da renda líquida eu tiro valores destinados ao programa do crédito educativo e sobra a receita da Seguridade Social. Muito bem. Pessoal, aqui terminamos, então, por hoje e continuamos na próxima aula com outras receitas da Seguridade Social e já vamos entrar também na parte dos segurados do regime geral e responsabilidade da Receita Federal. Até a próxima aula.